Bem, então na primeira parte da minha fala, apenas retomando para fazer o gancho, eu estava buscando uma hipótese sociossemiótica, uma hipótese discursiva para tentar entender a questão da credulidade em relação às fake news. E eu primeiro falei sobre a questão da articulação do discursivo e do identitário. Em termos de discursos que rechaçam alternativas, em termos de identidades fundamentalizadas. E também falei do conjunto de uma rede de fake news, que acabam formando nós dialógicos, que vão, de alguma maneira, repetindo determinados confrontos de valores, deslocando determinadas pautas para pontos de sensibilidade social, como a infância. Mas eu também havia mencionado que eu gostaria de chamar a atenção para dois outros aspectos que são complementares em relação a uma hipótese discursiva para essa credulidade. O segundo ponto seria quando a gente pensa no próprio modo de interação discursiva. E aqui eu vou fazer um pouco de eco com algumas falas anteriores. Mas me parece que as fake news operam largamente sobre dois aspectos, em termos de interação discursiva. De um lado, elas podem simular gêneros discursivos e estilos pré-legitimados do jornalismo. Mas, por outro lado, elas também parecem, algumas delas, se ancorar em padrões multimodais de postagens consolidados em mídias digitais, conforme são aquelas que eu, inclusive, mostrei aqui para vocês. Padrões que a gente encontra no Facebook, padrões que a gente encontra no grupo de WhatsApp, padrões que a gente encontra no YouTube, por exemplo. Então, de algum modo, me parece que as fake news operam a partir de estratégias de antecipação de ceticismo. Então, eu antecipo formas de ceticismo e eu procuro, de alguma maneira, lidar com elas, antecipar isso para vencer essa credulidade. Eu posso fazer isso me baseando no gênero legitimado, ou eu posso me basear, por exemplo, utilizando imagens. Então, eu mostro a mamadeira erótica, eu mostro uma foto do Haddad supostamente falando isso, eu abro aspas, eu emulo um registro falável por um político. Então, há um uso da visualidade como uma forma de vencer essa vigilância epistêmica. Parece que, no fundo, elas operam dentro dessa lógica, a partir do que a gente poderia falar que é uma argumentação baseada na experiência. Eu vi, eu estou vendo, logo, é verdade. E essa relação está ligada ao que o Vinícius mencionou já, e que também foi falado de manhã pelo Marcelo, dentre outros, que diz respeito à fonte e ao padrão de distribuição de textos. Eu não me refiro aqui como a fonte que está na enunciação propriamente dita, mas eu digo a fonte de confiabilidade que distribui o texto, e que faz o texto chegar até o consumidor textual, que faz o texto chegar até o interlocutor. O que parece acontecer é que essas fake news acabam operando em redes de confiabilidade, que são estabelecidas em grupos virtuais, unidos por alguma forma de coesão identitária ou discursiva. A gente sabe o quanto várias fake news acabaram circulando em grupos secretos ou fechados do Facebook, em grupos do WhatsApp, o grupo da família, o grupo do ensino médio, o grupo do futebol, o grupo de apoio a um candidato X. Alguns desses grupos, inclusive grupos antigos, como o do ensino médio, por exemplo, grupos de longa duração, envoltos em laços afetivos. E isso acaba criando essas redes de confiabilidade, esse emissor distribuído do qual fala o Vinícius. E, nesses contextos, parece que o interpessoal acaba se sobressaindo sobre o ideacional, o retórico passa por cima do argumentativo, o etos e o patos se sobressaem ao logos. É óbvio, gente, que todos nós vivenciamos um pouco de estar dentro desses grupos nos últimos tempos. E não raro a gente muitas vezes foi, ou outras pessoas foram, o infiltrado. E muitas vezes esse infiltrado naquele grupo, talvez vocês tenham tido essa experiência, a experiência, acaba gerando uma situação de conflito. O conflito chega uma hora que ele é inevitável caso você não opte por calar-se. E, muitas vezes, o que acontece é a saída do grupo, a expulsão desse grupo. E me parece que essa expulsão desse grupo acaba se tornando uma evidência do que a gente chama de teoria de argumentação de relação sintomática. Você sai do grupo, você demonstra não querer ficar ali, você constrói o debate, e aí você vem. Ah, eles são assim mesmo. Eles não sabem debater, eles são iludidos, ou o mais novo termo da internet, eles são um gado. Essa metáfora que desumaniza e nos coloca numa posição de como se nós fôssemos alguém que segue pastores, incapazes de um raciocínio crítico, incapazes do pensamento crítico, e pior do que isso, como se todo mundo fosse autônomo para pensar de fato, por conta própria, mais uma daquelas lendas liberais. Mas, de toda forma, o que parece acontecer, tendo em vista toda a discussão que a gente empreendeu até aqui, é que na conjunção entre esses cinco fatores que eu vou colocar aqui, a inculcação de discursos fundamentalistas que levam à rigidez identitária, dicotomização e polarização, o estabelecimento de relações interdiscursivas e intertextuais entre a notícia falsa e gêneros legitimados, o uso de recursos imagéticos como forma de vencer o ceticismo, a distribuição do texto via redes de confiabilidade que apelam ao afetivo e a relações, muitas vezes, de longa duração. E, no caso específico dessa ligação com o discurso de exclusão e de ódio, o deslocamento de um dado discurso de ódio e exclusão para um ponto de sensibilidade social, a partir disso, dessa combinação, parece que a gente cria condições e predisposições interpretativas que podem tornar dados conteúdos preposicionais não apenas críveis, mas evidentes. E essa é a parte um pouco que me deixa preocupado, eu acho que é uma coisa que a gente precisa pensar. Então, dentro do polo do evidente, dentro da desordem informacional, o conteúdo fabricado é interpretado como factual. As fake news acabam sendo um dado, elas acabam sendo um exemplo de que o exogrupo é de fato como a gente imaginava. Viu só? Eles são assim mesmo, eles querem fazer isso com as nossas crianças. Acaba se tornando um discurso de quem ratifica a ideologia. E quando as fake news são propostas de ação, como é o caso do que eu estou analisando, a estatização da criança, ou a adoção de um padrão de uma madeira, o objetivo já é conhecido, supostamente. Todo mundo sabe o que eles querem, é isso mesmo que eles querem fazer. E é muito interessante que, por trás desse discurso, vem a lógica da ostracização. Quem propõe isso, quem distribui isso, não deve estar no mesmo local do que eu. Vai para Cuba. Brasil, ame-o ou deixe-o, dentre essas outras formas. Para terminar minha fala, eu acredito que parece essencial que as pesquisas sobre fake news e desordem informacional também se voltem para examinar o seu papel no debate público em termos retóricos, argumentativos e discursivos. E, nesse sentido, parece ser relevante que a gente da área pense em modos de captar a dinâmica internacional em grupos fechados e abertos, virtuais ou presenciais, de diferentes configurações, sejam eles espaços de pluralidade ou de monologicidade discursiva, atentando para os modos como a fake news integra a argumentação epistêmica, essa que é voltada a levar a crer, e também a argumentação prática, a levar a fazer, e como se dão os processos de formação, revisão, defesa e manutenção de crenças, de ideologias. Ou seja, que a gente passe a se preocupar como essas fake news são apropriadas no debate público. E como elas estão servindo ali para fomentar determinadas práticas, para mudar determinadas perspectivações ou para mantê-las. Além disso, eu acho que é importante para a área que a gente reflita sobre categorias de análise capazes de dar conta dessa dinâmica. Ou seja, em outros termos, como os estudos do texto e do discurso podem se adaptar para uma nova dinâmica de distribuição, acesso, consumo e produção de texto que leve a sério, e eu vou frisar o a sério, as cadeias textuais como objeto. Reconsiderarmos o papel da leitura, da escuta, da interpretação, da recepção e da reconstrução de sentido em nossos arcabouços metodológicos. E o principal aqui, dentro do que eu gostaria de falar, discutirmos o papel que os discursos de exclusão e de ódio assumem no âmbito das fake news como recursos de consolidação de identidades fundamentalizadas e polarizadas, gerando coesão de grupo com variados enviesamentos cognitivos. E é aqui que eu acho que é o principal. Ao fazer isso, ao criar esses grupos, ao gerar essa rigidez, isso pode ser utilizado posteriormente em termos de agendas político, econômico, culturais de ordem variadas, nem todas em prol da justiça social, da vida e dos direitos humanos. É isso que eu queria falar para vocês. Obrigada. Legenda Adriana Zanotto